Música Eu olho no espelho de novo e repito sem vezes Eu não gosto de você Por ter minha sabedoria maluca, do apelo de saber que eu só quero em você Você também diz que precisa de mim Eu tanto sempre escravo a vocês e você Não sei se me tem pra realizar que o amor não resisti E não finge que não percebeu A alma gêmea luz a você O teu sorriso combina com meu E não finge que não percebeu A alma gêmea luz a você O teu sorriso combina com meu Eu olho no espelho de novo e repito sem vezes Eu não gosto de você Por ter minha sabedoria maluca, do apelo de saber que eu só quero você Por ter minha sabedoria maluca, do apelo de saber que eu só quero em você E não finge que não percebeu E não finge que não percebeu E não finge que não percebeu A alma gêmea luz a você e eu O teu sorriso combina com meu Eu olho no espelho de novo e repito sem vezes E não finge que não percebeu E não finge que não percebeu A alma gêmea luz a você e eu O teu sorriso combina com meu Eu olho no espelho de novo e repito sem vezes E não finge que não percebeu A alma gêmea luz a você e eu O teu sorriso combina com meu E não finge que não percebeu E não finge que não percebeu Tchau, tchau.